É o barca na batida, neguinho que diria Quem tem bigode tem história Hoje tem resenha, a banca tá formada Mandei descer as armas e as caixas de bala Com vida e siliconada, aquelas bem safadas Que transa pro dinheiro e sarra na groca e rajada Resenha privada, presente só silicone Tá jogando na minha cara, essa bunda grande Só essa fruta joga na minha cara, essa bunda grande Só essa fruta sem filma, tem bandido armado vai lontar Tô sarra na groca e sarra no pico do meu AK Sem filma, tem bandido armado vai lontar Tô sarra na groca e sarra no pico do AK Tô sarra na groca e sarra no pico do meu AK Ela me perguntou, como eu tenho muito dinheiro Já esquiate, porque eu sou maconheiro Tomo uns cartão, também sou chefe do cudeiro Chega de papim, tem que ser tensa pro dinheiro Mas sentando assim, vai só subir no seu consulto Subindo fulmãs, enquanto eu boto no seu traçido Subindo fulmãs, enquanto eu boto no seu traçido Sem filma, tem bandido armado vai lontar Desenha privada, presente só se lhe conta, joga na minha cara Barca na batida, vai te deixar louco Não use drogas Onde tem resenha, a banca tá formada Mandei descer as armas e as caixas de bala Com vida e siliconada, aquelas bem safadas Traça pro dinheiro e sarra na groca e rajada Desenha privada, presente só se lhe conta, joga na minha cara Essa bunda grande, só essa fruta, joga na minha cara Essa bunda grande, só essa fruta sem filma Tem bandido armado vai lontar Tô sarra na groca e sarra no pico do meu AK Sem filma, tem bandido armado vai lontar Tô sarra na groca e sarra no pico do AK Tô sarra na groca e sarra no pico do meu AK Ela me perguntou, como eu tenho muito dinheiro Já é esquiate, porque eu sou maconheiro Tô nos cartões, também sou chefe do puteiro Chega de papim, tem que ser tensa pro dinheiro Mas sentando assim, vai só subir no seu consulto Subindo fulmãs, enquanto eu boto no seu traçido Subindo fulmãs, enquanto eu boto no seu traçido Sem filma, tem bandido armado vai lontar Parca na batida, vai te deixar louco Não use drogas